Pessoal, Natal, Advento aqui, sensacional, viu? Gostei demais, as motos aqui, novinhas aí, ó. Né? Pessoal super bacana, cadê o pessoal? O pessoal aqui, super bacana. Nosso guia bacana, super bacana. Um cara 10, sabe a hora de parar, sabe a hora de apertar. Isso é que é importante no passeio, né? Então, agradecendo a todo mundo aí, muita estrutura, van, caminhonete, gente. E tudo pra agradar você que tá indo ver. E vem pra cá.